A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, decidiu autorizar o retorno do serviço de alimentação a bordo dos voos domésticos no Brasil a partir do próximo dia 22 de maio. Além disso, também volta a ser permitido o uso da capacidade máxima para transporte de passageiros nos espaços internos dos aeroportos. No entanto, a agência optou por manter obrigatório o uso de máscaras de proteção facial em todos os voos e aeroportos nacionais. A decisão também manteve o desembarque realizado por fileiras. Segundo a Anvisa, o objetivo é reduzir aglomerações no corredor da aeronave e os riscos de contágio com o vírus da Covid-19. A Agência Nacional de Vigilância A Agência Nacional de Vigilância A Agência Nacional de Vigilância